Você sabe bem que o Instagram é a rede social do momento, não é mesmo? Sendo assim, é bem provável que os seus clientes e seus alunos estejam lá no Instagram. Mas você não sabe usar direito as ferramentas, você não entende o funcionamento e principalmente você não quer tirar o foco do seu negócio, dos seus objetivos, do seu projeto para passar o dia no Instagram. Você quer sim criar a sua comunidade, quer divulgar o seu trabalho, divulgar os seus serviços, mas não quer passar o dia inteiro no Instagram, não quer fazer dancinha, não quer perder a sua cara, se transformar em uma outra pessoa para fazer sucesso no Instagram? Bom, então eu acho que eu posso ajudar você. Meu nome é Leila Adriano Stoic, eu sou professora, sou empreendedora e estou aqui para convidar você para conhecer o meu mais novo curso que se chama Instagram Sem Mistérios, com Canva, Conteúdo e Criatividade. Esse, o objetivo desse curso é ajudar você justamente que quer criar a sua comunidade no Instagram, mas que não quer perder os seus valores, nem o foco no seu trabalho para focar somente no Instagram. E aqui justamente, essa apresentação que eu faço aqui é para mostrar para você que eu realmente sou uma dessas pessoas que, assim como você, tem outras atividades, não tem só o Instagram. E eu tenho, né, nesse momento, conto aí com 61 mil, 62 mil alunos pelo mundo, eu tenho dezenas de cursos online, a minha própria escola digital, e eu tenho dois perfis no Instagram, o meu perfil pessoal, Leila Adriano Stoic, e o perfil da Escola Digital Sem Mistérios. Os dois perfis juntos não somam ainda 10 mil seguidores, mas eu tenho mais de 60 mil alunos. E para mim, que sou professora e empreendedora, o meu grande foco são os meus alunos, não necessariamente os seguidores no Instagram. Para mim, os meus seguidores no Instagram são pessoas, não são números. Assim como os meus alunos, eles são importantes, sim. Mas o meu negócio é a criação de cursos online, é o desenvolvimento do meu negócio e dos meus alunos. Porque o meu negócio é ensinar. Então, o meu foco são os meus alunos. E por isso, então, esse curso para você, que assim como eu, não quer tirar o foco do essencial. Quer usar o Instagram, assim como as outras redes sociais, como forma de comunicação. Sim, uma vitrine para o nosso negócio, mas um lugar de comunicação, de criação de comunidade. E nós vamos, então, aqui, tem aqui para você os módulos do curso. No primeiro módulo do curso, nós vamos entender o funcionamento do Instagram. As diferentes ferramentas e as possibilidades de comunicação nessa rede social. Então, nós vamos fazer realmente um tour pelo Instagram para que você conheça as diferentes ferramentas, as diferentes formas de comunicação, para que você saiba também o que você quer ou não utilizar. Por quê? Mesmo que todo mundo diga por aí que tem que fazer 50 stories por dia e tem que fazer um release, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No fundo, no fundo, quem escolhe o que vai fazer ou não é você. E a regra que funciona, o truque, a dica que funciona para um negócio não necessariamente vai funcionar para você também. Então, aqui, nós vamos conhecer isso tudo e você vai escolher as suas ferramentas, você vai escolher como você quer estar no Instagram. No segundo módulo, nós vamos criar ou otimizar o seu perfil profissional para que ele mostre quem você é e o que você está oferecendo. É muito importante que as pessoas que entram em contato com você, com o seu perfil no Instagram, que elas possam entender o que você oferece. Porque assim, elas também vão conseguir saber mais facilmente se elas querem seguir você ou não. E do momento que elas sabem o que você oferece e elas decidem de seguir você, é bem provável que elas queiram também se tornar seus alunos, seus clientes, contratar você e os seus serviços. No terceiro módulo, então, nós vamos criar uma linha editorial de conteúdo relevante para o seu público, mas possível de ser executado por você. um, uma linha editorial que se adapte à sua realidade, aos seus objetivos e à sua disponibilidade. E aqui, nós vamos criar juntos. Você vai criar a sua linha editorial. Você não vai receber de mim o que você precisa fazer. Não, você vai aprender como você vai criar a sua e como você vai conseguir administrar isso sem precisar de ajuda, ok? Pensando sempre que conteúdo relevante é o que vai ajudar as pessoas que acompanham você e que vai fazer com que elas reconheçam você como especialista naquela, no tema que você trata, tá? Esse é o tipo de conteúdo relevante, que é relevante para cada um de nós e relevante também para o nosso público. No quarto módulo, então, nós vamos aprender a usar o Canva. O Canva é uma ferramenta online e gratuita para a criação de artes e da sua identidade visual. Então, nós vamos aqui, justamente nesse módulo, aprender a usar essa ferramenta, mas não só isso. Nós vamos aprender a criar a nossa identidade visual para que as pessoas possam nos reconhecer não somente pela nossa cara, não somente pelo nosso conteúdo, mas também pelo visual, pela forma, pelo formato, pelas cores, pelo estilo dos nossos posts. Aqui, mais uma vez, eu vou mostrar as ferramentas e eu vou guiar você, mas quem vai criar é você, do seu jeito e com a sua cara. Porque se não for com a sua cara, também não interessa para ninguém. No quinto módulo, então, nós vamos soltar a criatividade no Instagram. Para que você possa, então, mostrar o seu trabalho com seriedade, com autenticidade e com segurança. Quando nós conhecemos as ferramentas e quando nós sabemos o que nós queremos alcançar, fica muito mais fácil de criar, de soltar a criatividade e de mostrar o nosso trabalho. Mas, antes disso tudo, nós vamos começar do que é mais importante, que é cada um de nós. O que nós queremos alcançar? Quais são os nossos valores? O que nós não queremos perder de nós mesmos, né? Da nossa essência. Nós vamos aprender, então, a acompanhar, sim, as tendências, a estar na moda, a usar todas as ferramentas que estão sendo usadas sem perder a nossa própria essência. Então, usar a nosso favor as tecnologias, as ferramentas e também os diferentes tipos, né? Formatos de post no Instagram, tá? E nós caminharemos juntos, passo a passo, com consciência e segurança. E por que eu falo aí de consciência e segurança? Justamente por quê? Quando nós nos conhecemos e nós sabemos o que nós queremos alcançar, nós também vamos poder delimitar os limites. Sim, né? Delimitar limites, né? Nós vamos poder, então, ver o que nós estamos prontos, prontas para fazer pelo nosso perfil e pelas pessoas no Instagram em cada momento. É claro que, nesse início, nós vamos começar, é bem provável que a gente se sinta ainda um pouco tímido e um pouco tímida, um pouco insegura. E por isso mesmo, nós vamos começar fazendo o básico. vamos aprender a fazer o básico, vamos aprender a nos comunicar nessa rede, a nos posicionar nessa rede. E do momento que nós nos sentirmos seguros para dar um passo adiante, nós daremos o próximo passo, tá? Então, aqui, esse, o objetivo desse curso é que você perca o medo de mostrar o seu trabalho justamente por ter conhecimento das ferramentas, conhecimento dos seus objetivos e das possibilidades de comunicação, tá? Então, veja aqui, leia tudo isso, eu vou deixar o link aqui para você, leia com atenção toda essa proposta desse curso e se você tiver alguma dúvida, você pode escrever diretamente para mim, você vai encontrar também todos os meus contatos aqui, tá? O curso vai se desenvolver em três modalidades, em três tipos de curso. E, justamente, o primeiro tipo vai ser o curso assíncrono, que é o quê? São essas aulas, né? O curso gravado, as aulas que estão gravadas e você vai poder, então, assistir no seu tempo, fazer as atividades no seu tempo e você vai, mesmo assim, contar sempre com a minha ajuda, porque eu respondo todas as perguntas dos meus alunos todos os dias pela manhã. É a minha primeira atividade matinal. Então, não tenha medo, você vai poder, você terá todas as suas respostas, ok? E toda primeira terça-feira do mês nós vamos nos reunir, então, é um encontro aberto que eu faço todos os meses e quem tiver, quem puder participar, quem quiser, pode vir e pode perguntar ao vivo e eu respondo, tá? Outras pessoas, né? Quem quiser um pouco mais disso tudo e quiser participar de um grupo, vai poder se inscrever aqui e participar do curso em formato híbrido. E o que é esse formato híbrido? São as aulas gravadas, todas as aulas do curso assíncrono que vai estar disponível para todos, para sempre, tá? E, nesse caso, nós teremos, além das aulas gravadas, oito encontros ao vivo que vão começar no dia 19 de junho. Agora, já no sábado, tá? Se você está vendo esse vídeo agora, né? já no dia oito, que é quando ele será publicado. Então, ele vai, nós teremos, então, oito encontros ao vivo. Todo sábado, né? Será, serão oito sábados pela manhã, nove horas da manhã no Brasil, tá? Treze horas em Portugal, quatorze horas aqui na Alemanha. Teremos, então, os nossos encontros no sábado e esses encontros serão para continuar o aprendizado daquela semana. Então, serão aí os oito módulos, né? Do curso que nós também faremos ao vivo. E, nesse ao vivo, nós vamos tirar as nossas dúvidas, é claro, nós vamos testar as as diferentes estratégias, vamos discutir os resultados e vamos encontrar possibilidades para que cada uma dessas pessoas que vai participar desse grupo ao vivo que possa se desenvolver. Aqui nós teremos também estudos de caso, nós teremos análise de perfil e muito mais. Inclusive, no dia trinta e um de julho, nós teremos uma live coletiva, onde todas as pessoas que participarem desse curso híbrido vão poder participar de uma live comigo. Então, para você que nunca criou uma live porque tem medo, porque se sente insegura, inseguro, não se preocupe, você vai poder fazer isso tudo comigo e eu vou segurar você pela mão, vou levar você para a live. E, qual é o grande, o grande negócio de a gente participar de um grupo como esse? É que as pessoas, quando nós estamos juntos, nós conseguimos também nos desenvolver um pouco melhor, porque um vai encorajar o outro, nós vamos aprender com as experiências das outras pessoas, nós vamos ter um feedback mais personalizado, porque nós estaremos em contato, então, nós vamos também aprender a observar e aprender com os outros. Aqui, você não vai aprender somente comigo, você vai aprender também com o grupo. para encerrar, então, para o encerramento, nós teremos uma confraternização, digamos assim, uma confraternização online, onde cada um vai poder, então, trazer, contar sobre as suas experiências, mostrar os seus resultados e, claro, se tiver ainda mais alguma dúvida, é aqui que nós vamos tirar todas essas dúvidas. E para as pessoas que querem ainda mais, tem também a possibilidade de fazer o curso híbrido, tendo todas as aulas do curso assíncrono, tendo também todos os encontros no curso híbrido e mais uma hora de mentoria individual comigo para, né, colocar aí os pontos nos is, para acertar o que você ainda precisar acertar, ok? Então, aqui, mais uma vez, né, tudo aqui explicadinho e o investimento, quanto vai custar isso tudo. O curso assíncrono, agora, para essa, esse lançamento, ele vai custar R$ 22,90. Não é mentira, gente, esse é o preço e também não é mensalidade, é pagar uma vez e pronto. Acesso imediato e ilimitado enquanto enquanto eu existir, você terá acesso, tá? É um curso com acesso vitalício, digamos, né, mas é praticamente o acesso vitalício da professora. Então, enquanto eu existir, enquanto a escola existir, você terá acesso a esse curso. e eu vou também lhe dar um curso de presente. Todos, você vai poder entrar aqui, né, na sessão de cursos da escola, veja lá, escolha um curso, me diga nos comentários e você ganha o curso também de presente. Para o curso híbrido, é claro, aqui você vai, né, o investimento é maior, por quê? Porque você também terá muito mais trabalho e muito mais comprometimento seu e meu, né, porque nós estaremos aí oito, oito sábados juntos, nós teremos um grupo no Telegram, onde nós vamos continuar a nossa, a nossa conversa. Então, é claro, né, é uma assessoria um pouco maior, é um comprometimento maior das duas partes. E aqui, então, você vai poder, o investimento é de 272 reais, o acesso é ilimitado, imediato e ilimitado, ao curso gravado, a todas, né, as gravações dos cursos, das aulas ao vivo também, e também você ganha aqui de bônus dois meses de participação gratuita no Clube de Professores Empreendedores. O Clube de Professores Empreendedores é o Clube, né, é uma comunidade, é um plano de assinatura. Com esse plano, você tem acesso a todos os cursos da escola, a todos os meus cursos, todos os que ainda vão entrar, tá? Durante dois meses, a participação é gratuita. Depois, você escolhe se você quer continuar ou não. Se você quiser, então, também, uma hora de mentoria comigo, você tem aqui, né, pode, o investimento é também um pouco maior, você ganha mais e você também tem três meses de participação gratuita no Clube de Professores Empreendedores. Se você gostou dessa proposta, você já pode se inscrever e pode começar agora mesmo, porque as aulas já começaram, as aulas ao vivo começam no dia 19, mas as aulas gravadas já estão disponíveis e serão disponibilizadas pouco a pouco aqui dentro do curso, ok? Você tem 30 dias de garantia total de satisfação, se você não gostar, se você se arrepender, você pede o seu dinheiro de volta diretamente aqui na plataforma ou manda um e-mail pra mim e você recebe sem precisar explicar por que você não quer, tá? Só diz que você não quer e pronto. Se você tem alguma dúvida ou alguma dificuldade com o pagamento, só escrever pra mim, escrever um e-mail dizendo qual é a sua dúvida ou qual é o seu problema com o pagamento que eu vou ajudar você fazer o máximo pra ajudar você, ok? Bom, então agora o próximo passo é seu. Se você gostou dessa ideia, então, vem aqui, entre na Escola Digital Sem Mistérios, clique em Instagram Sem Mistérios e você vai encontrar aqui, então, tudo isso mais uma vez explicadinho e mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, é só me chamar.